Ovinho da Páscoa que traz pra mim Dois ovos, três ovos, dois ovos assim Ovinho da Páscoa que traz pra mim Tá comendo o gajami, né, Luan? Tá comendo o gajami, né, Luan? Cadê o gajami? Cadê? Tá ali! Cadê o bichinho de dentro? Cadê? 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 Hum... 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 Tá comendo Ninguém conseguiu, ninguém bateu Vocês são pobres Um das aulas Pobres